O que é isso? Bará, bará, bará Serê, berê, berê É a lei do cerrado fazendo barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assingo Bará, bará, bará Bará, bará, bará São vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, 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 bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Ferê, ferê, ferê ем alec esse rádio fazendo barabere Assim, ó Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Que é Alex Ferrari fazendo baraberê Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.